Vai morrer ou vai matar? Eu queria mudar, eu queria mudar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tô bom, fio. Vou, 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 vou. Demorou, demorou. Chego totalmente e não corre, que ele vai ser recorrente. Acho melhor olhar pros deuses e comer da sua semente. Tá vendo como que eu jogo por isso, agora tô totalmente bolado. Na nuvem voadora vocês não sobem porque não tem um pouco de honrado. Ae, cês vê o Giorri, mano, cê acha que ele é moço, só que ele é um otário. Ele vem com os assuntos anteriores que ele tava na casa dele assistindo o documentário e falou Eu vou mandar um ataque na batalha sem sentido nenhum. E ainda vem achando que é extraordinário, só que só manda cima comum. É que é assim, porque eu vou te explicar o que que você falou, mano, aqui nesse fio. É que você assistiu lá o filme de Tim Maio e saiu pra batalha se achando um emissio. Tio, só que não tem problema porque você é um atum em cima do instrumental. Porque cê falou que tá bem bolado, mas tá mal bolado que essa semente é um pronto no quintal. Aí que eu vi que o problema vai ser totalmente franco. Dois Preto tendo referência de filme que o ator é branco. Tá vendo como aqui complica, por isso que eu faço e logo quebro a cara a referência no Etim Maio, mas pode ser Legolas e... O ator do Tim Maio é branco? Caralho! Sem treta! Só que truta aí, ele falou Tim Maio, Etim Maio, da hora. Só que, farsa, vou falar um bagulho agora aqui na moral. Vê se a vida é Etim Maio, no Etim Maio, só que o branquinho vence no final. Ih, vence no final, cê que tá ligado. Porque na rima nunca que eu repito. Porque eu citei a referência que eu quiser, se eu quiser eu até falo do João Santo Cristo. Tinha um bagulho que assim, manda um bagulho que te consome. Porque te ofe esse jeito humano, tiro pelas costas e não vai ser esse jeito homem. Tudo bem, branquinho, serve aí pra apagar trecho da história, é que na rua a polícia vem com borracha. Só que aí você sabe que apaga. Tá vendo, desse jeito, por isso que aqui eu te mostro no fato. Tudo bem, eu não falo nada com nada, como que você entendeu a parada? Eu não entendi morra nenhuma, até agora. Você é evitativo. Cê falou de branquinho, caçasse em marro e cê devia tomar o corretivo. Parça, vou te explicar um bagulho, você é um lixo. Eu não preciso nem falar nada, nem preciso contar nem capricho. Nem capricho, mas tá ligado o bagulho aqui no oxigênio. Porque cê tá ligado que no fim da história que mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. Porque bagulho assim, fazendo sempre o verso lúdico. Não entendeu o que esse cara falou, achei que eu tinha sido único. Barulho, par... BATALHA! Barulho, par quem gostou mais das imãs de G.O. Pode votar pra dois, hein? Barulho, par quem gostou mais das imãs de Bosque? Barulho, par quem gostou mais do New Dan? Vamos votar pra dois, mas por favor, grita alto pra quem gostar mais. Faz que tapar, não é? Faz que tapar, não é? Faz que tapar, não é? Faz que tapar, tá bom, calma. Caramba, aprendi a apresentar, chefe. Fala, vindo pra quem gostou de G.O. Bosque! New Dan! Aí, eu sou a If, falou. Bosque e New Dan! Merda, eu só queria voltar pro sofá. Normal. A gente volta. 42222222. Um round. Um round. Quem começa? Quem começa. Sem conversa na roda de vocês, aí. Vem geral. Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver. Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! É que por que que não tem problema, porque mesmo você sendo negra, você é um basque. Só que não é nem querer dumpar, mas eu que levo mais num rachão lá no basque. Tipo, o bagulho é assim, tá ligado o bagulho que aqui é o show. Que esse caô, igual no basque que eu faço o crossover aqui com o meu flow. 4 versos pode pá, você até é o toque obrigado por me lembrar. Só que tio mano não é assim, o problema é que a cerveja era a tia. Me lembram que eu tinha mais um verso com a vó própria cova, era a brecha que o sistema queria. Caralho, as vezes você aparece e se vê interessante. Eu achei que eu ia batalhar, mas eu tô dando dica e tutorial pra um iniciante. Valeu, eu tô te instrucionando e pra você rimar bem. Só que um dia você chega lá, só que hoje truta cê não vai além. Cê falou que cê é São João de Santo Cristo, a truta cê sabia que eu não discuto. Seu faroeste não é cabloco, cê morre em menos de nove minutos. Só nesse faroeste não são, nesse jeito cê perde a linha. Nesse faroeste eu sou Jesse James e você é o rei da cacibinha. É o rei da cacibinha, mas tá ligado que você não entra porque não é perverso. Tio, eu consigo encaixar meus punchlines, mano, e sem atravessar os quatro versos. Tio, o bagulho cê não tá dando dica, tio, porque eu vou te explicar. Você só deu o toque das quatro punchlines, não é dica pra ninguém, eles tão zipando o seu lugar. Caralho, cê não tá dando dica pra mim. Da hora, irmão, então ative. Eu achei que era batalha contra você, essa porra não é jogo de detetive. Eu não vou dar uma piscadinha pra lá, agora é hora de você mandar punch que eles vão gritar. Não, não quero te matar, cê não entendeu, é mais batalhar. Aí não é jogo de detetive, tá ligado que a rima, o bagulho é o trono. Por que você tá ligado que eu te mato, afinal o assassino era o mordomo. Tipo, porque mano, eu não sou o mordomo. Mano, eu quero ir aqui na pista, tipo, acabar com esses preconceitos que nem sabe de onde vem da gira pista. Aí, trutão, só que truta cê sabia agora no enredo, traz um papel higiênico que eu mostro pra esses que como é que faz, meu mordomo na verdade é o Alfredo. Caralho, que porra que é isso que ele tá falando? Eu tava achando que EGO tava aleatório, mas você tá considerando. cê tá se superando. Você tá monstro na aleatoridade desse jeito, random. Da hora mesmo, vamos falar outra coisa aleatória, random. Você dá uma rima, só que tá ligado que cê não passa o rodo. Não entendeu minha rima, fuma uns beck e depois você dá o play no vídeo de novo. Tio! Agora aqui eu vou te matar, eu assim não precisa ter medo, tá ligado? O iniciante tem do que te ensinar. Caralho! Da hora mesmo, agora meu camarada, eu vou dar play de novo no vídeo, porque agora eu já tô rindo, imagina a canta de risada. Eu vou dar quando eu fumar um beck, desse jeito aqui não tem queda. Mas eu não vou entender nem se eu for culioso fumar umas 300 pés. Barulho pra esse round! Ae família, por ordem de rima, eae, sem maldade, dá uma atenção. Barulho pra esse terceiro round! Não deixa vai pra baixar não, caralho, primeira fase, porra. Ae, por ordem de rima, barulho para Lilden. Barulho para Basque. Vamos gritar bom só, Lilden. Basque. Barulho para a próxima fase, bate palmas pro Lilden. Barulho pra Lilden.